Projeto BBOX 111, Braille in Box. Fazendo pesquisas de campo, institutos e com funcionários da nossa escola, descobrimos que mesmo com tanta tecnologia, ainda assim é difícil ensinar o Braille aos pais e as crianças com deficiência visual. O acompanhamento escolar também é um aspecto dificultador, pois os pais necessitam acompanhar seus filhos na escola, o que nem sempre é possível por não dominarem a língua em questão. Estudando o método de ensino, elaboramos uma maneira onde a criança e seus pais aprendam de forma eficaz e divertido o Braille, utilizando assim o BBOX. O BBOX é uma caixa feita de MDF confeccionada em uma impressora de corte a laser e pinos impressos na impressora 3D, junto com o aplicativo adaptado e elaborado para ser utilizado tanto na escola quanto em casa. A criança poderá aprender o Braille na prática, tornando o processo de aprendizado muito mais rápido, pois estará trabalhando com os dedos, assim desenvolvendo um dos sentidos muito importantes para ele, o tato. O BBOX possui pinos que se levantam formando as letras do alfabeto em Braille, que será controlado por um aplicativo conectado com uma ESP32 via Bluetooth e receberá comando dos pais e das crianças, assim aprendendo letras, palavras, números e exercícios lúdicos para desenvolver o seu aprendizado. O protótipo visa ter um baixo custo, pois a intenção é que ele seja acessível e móvel para as crianças conseguirem aprender, tanto na escola quanto em casa, proporcionando àquelas que não têm a oportunidade de terem aulas em Braille parte da sua casa, aumentando ainda mais o seu vocabulário e facilitando o aprendizado junto com seus pais. Nós somos a equipe Maker Náticos e acreditamos que praticar é aprender.